Felipe Duarte A nossa briga foi por tão pouco Meu jeito frio e o céu se unirou Onde não tem mais você, não vai ter mais cena Tô indo embora também Prefiro a cama de um hotel barato Do que dormir sozinho nesse quarto Só volto aqui com você do meu lado Tô indo embora também E vou deixar tudo interditado E vai ser por tempo indeterminado Só volto aqui com você do meu lado Do meu lado Eu tentei te apagar do meu mundo Mas ainda te vejo em tudo Tudo aqui dentro lembra você E eu sei bem porquê A nossa briga foi por tão pouco Meu jeito frio e o céu se unirou Onde não tem mais você, não vai ter mais cena Eu tô indo embora também Prefiro a cama de um hotel barato Do que dormir sozinho nesse quarto Do que dormir sozinho nesse quarto Só volto aqui com você do meu lado Só volto aqui com você do meu lado Do meu lado Filipe Duarte Filipe Duarte Filipe Duarte Onde não tem mais você Filipe Duarte Filipe Duarte Filipe Duarte